A chuva, gente, que caiu no DF no fim de semana causou alguns transtornos, viu? Em Valparaíso, por exemplo, uma cama elástica foi arrastada pela força do vento dentro de um condomínio. Olha essas imagens. Já na estrutural, o morador mandou pra gente um vídeo que mostra bastante água escorrendo no meio da rua. Quando um carro se aproxima, mesmo em baixa velocidade, dá pra gente perceber que ainda há uma grande quantidade de água. Agora em Chinsul, sentido aeroporto, uma árvore caiu e interrompeu o trânsito na altura do hospital de base. Um carro foi atingido, mas as duas pessoas que estavam nele não se feriram. O trabalho de remoção da árvore durou duas horas. Olha só o risco, o risco que a gente que mora aqui em Brasília sabe que estamos correndo sempre quando há essas chuvas. Aqui alguns casos de árvores que caem principalmente no plano piloto, onde tem aquelas árvores mais antigas, as a sul, as a norte. Então é sempre bom ficar atento na hora de parar o seu veículo aí pra evitar que essas quedas de árvore acabem atingindo o seu veículo. Tá certo? Previsão de mais chuva pra hoje. E a gente torce pra que você aí saia de casa com segurança e leve aí o seu guarda-chuva, saia protegido para não se molhar e também evitar aí esses pontos de alagamentos que a gente já conhece bem aqui no Distrito Federal, né minha gente?